Fala aí pessoal, beleza, boa tarde, meu nome é Mauro Tavares, eu sou o professor de clínica de hoje, foi que trouxe aqui algumas questões da UERJ, das provas de qualificação da UERJ, algumas provas de química que abordam em todos, que abordam em grande parte dos assuntos, tem que trazer questões bem diversificadas para abordar vários assuntos da matéria de química, para vocês que gostam bastante de química, para você, e para ser umas questões tranquilas, porque até porque a prova da UERJ não é uma prova que exige muito, assim, questão de cálculo, não é muito difícil, é uma prova que exige conceito, mas prova que vocês vão ver, muitas vezes é uma prova tranquila, que exige mais você saber alguns conceitos e aplicar. Certo, não é bom, desde que normalmente caem entre umas 5, 6 questões de química, uma ou duas, no máximo, às vezes você vai ter que fazer um cálculo mais elaborado, uma questão de tecnometria, uns conceitos muito específicos, mas o resto é mais um conhecimento mais especial de química mesmo, certo? Então a gente vai ver umas questões aqui hoje, para a gente dar uma treinada aí, para a gente dar uma série de estudar aí, beleza? Vamos lá, primeira questão, então aqui é UERJ 2016, primeiro exame de qualificação, questão 31. O suco gástrico contém um ácido produzido pelas células na parede do estômago, que desempenha um padrão fundamental para a eficiência do processo digestório do ser humano. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17, e ao terceiro período da tabela de classificação periódica. Este ácido é denominado... Então vamos lá, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o ácido do elemento químico que ele está falando. Se a gente for na tabela periódica, ele está falando do elemento do grupo 17, o grupo que a gente fala é a família, né? Então a gente tem todas as famílias aqui, são os metagliocalinos, metagliocalinos esterrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios, certo? Então ele está falando do grupo 17, a família 17, e do terceiro período. Os períodos são as linhas, certo? As linhas polizontais. Então na tabela periódica a gente tem sete períodos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Ele está falando de um elemento do 17 e do terceiro período. Se a gente for aqui, a gente vai ver que é o cloro, certo? Então ele quer saber qual é o ácido formado pelo elemento cloro. É o mesmo ácido que é formado por uma cestômica para fazer a digestão. Vamos voltar lá. Então a gente sabe que é do elemento cloro. A gente sabe também que a nomenclatura de ácidos, existem dois tipos de nomenclatura. Nomenclatura para os ácidos com oxigênio, que são chamados de hipooxiácidos, e a nomenclatura para os ácidos sem oxigênio, que são os hidrácidos, certo? Para os oxiácidos, a gente tem duas terminações. Ele pode terminar com rico ou pode terminar com outro. É só um resumo aqui, acho de rico. Então rico é para quando no elemento químico você tem o maior nox. E oso é para quando você tem o menor nox, certo? E a gente também tem os ácidos que não possuem oxigênio. São chamados também de hidrácidos. Para todos esses ácidos, a terminação do nome, da nomenclatura, ela será hídrico. Hídrico, certo? Então a gente tem aqui mais opções. O ácido hídrico, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e o ácido fluorídrico. Como a gente sabe que o elemento químico que a questão está falando é o cloro, que é a milagre 17, terceiro período, então o único que corresponde aqui ao nome de um ácido com cloro é a letra C, que é o ácido clorídrico. Se vocês quiserem saber qual é a fórmula dele, é o HCS. Só para a gente lembrar também, a gente tem o ácido nítrico, sulfúrico e fluorídrico. Só para a gente relembrar, o ácido fluorídrico, que acaba com hídrico, é porque é um hidrácido, ou seja, é um ácido que não possui oxigênio. Então, a fórmula dele é HF, certo? A gente tem o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O nítrico vem do nitrogênio, então, HNO3. E a gente tem também o ácido sulfúrico, que vem do enxofre, que o prefixo é sulfo. Então, tem um H2F, certo? Só para a gente lembrar um pouquinho sobre os conceitos de ácido. É uma questão bem tranquila, porque ela só te dá a localização da tabinata periódica do elemento químico que ela quer, o cloro, e te pede para indicar qual é o ácido formado por esse elemento químico. É uma questão bem tranquila. Você com um pouquinho de conhecimento sobre ácidos, você consegue matar o de cálcio por muito tempo e partir para a próxima questão. Beleza, gente? Vamos lá. O ERD 2017, segundo exame de qualificação, questão 34. Em determinadas condições, a toxina presente na carambola, chamada carambocina, é convertida em uma molécula X sem atividade biológica, conforme apresentada abaixo. Então, a gente tem a carambocina, certo? E ela é convertida em uma outra molécula, chamada molécula X, que não tem atividade biológica no organismo, certo? Nesse caso, dois grupamentos químicos presentes na carambocina reagem, formando um novo grupamento. A função orgânica desse novo grupamento químico é denominada. Então, vamos lá. Vamos olhar de novo a reação química. Se a gente for olhar para essas duas estruturas, a gente vai ver que, está vendo uma reação e está formando um outro grupamento orgânico. Ele está perguntando, ele está falando que dois grupamentos, eles reagem para formar um novo grupamento, certo? Tente olhar com atenção o que essas duas moléculas têm de igual. Se a gente olhar aqui, essa parte do andré aromático aqui, nas duas, podem ser iguais, certo? Então, a reação está ocorrendo na outra parte da molécula. Se a gente ver aqui, aqui a gente tem um ácido carboxílico, certo? Reagindo, aí tem um ácido carboxílico aqui e um ácido carboxílico aqui, certo? Se a gente for ver aqui, a gente tem uma amina, só que essa amina aqui também pode ser tida com uma amina, porque ela está ligada a um carbono, que está ligada a um... que está ligada a um... Na verdade, ela não pode ser amina, porque ela teria que ser no carbono mais forte. Então, a gente tem aqui um ácido carboxílico e uma amina. Então, se a gente for ver, é como se essa estrutura aqui, para reagir, ela girasse para reagir com esse ácido carboxílico aqui, certo? Com esse oxigênio. Essa amina vai reagir com esse OH, do ácido carboxílico, para formar esse grupamento aqui, certo? Então, esse oxigênio, esse hidrogênio aqui sai, reage... Na verdade, esse OH- aqui sai, reage com o hidrogênio daqui para formar essa água aqui. Certo? E junta esse nitrogênio com esse carbono aqui, para formar esse grupamento novo aqui. Qual é a pergunta? O que a questão quer saber? Ela realmente fala isso, que dois grupamentos químicos reagem para formar um novo grupamento. Então, no caso de dois grupamentos reagindo, é a amina e o ácido carboxílico. E qual é o novo grupamento químico com a nova função orgânica que é formada? Se a gente for ver aqui, é a função orgânica chamada amida. Pois você tem o nitrogênio ligado a um carbono que está diretamente ligado a uma dupla com oxigênio, certo? Aqui, não pode ser porque esse carbono aqui, ele não está ligado diretamente com uma dupla de ligação. Como no caso, aqui ele está, certo? Então, esse grupo formado é o grupo chamado amida. Então, a resposta da questão é a resposta líquida se detalhada. Beleza, gente? Alguma dúvida? Química orgânica é sempre a parte que vocês mais gostam, porque é a parte que é mais tranquila, assim, que eles estão mais decorando os nomes, algumas funções orgânicas, que é mais fácil de visualizar, né? Então, é a parte mais legal aí para a maioria do pessoal que gosta de química, né? É uma questão bem tranquila. Vamos lá. O ERG 2016, primeiro exame de qualificação, questão 33. Com os médicos de uso corporal, quando constituídos por duas falhas líquidas imensíveis, são denominados olhos bifálicos. Observem na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Então, a gente tem o óleo bifásico, onde uma fase é aquosa e a outra fase é a fase orgânica, certo? Para diferenciar as duas fases, originalmente em colores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e os volumes das falhas líquidas. As duas falhas líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Então, primeiro, vamos lá. Antes de ir a gente partir para a resposta. A gente tem duas falhas do óleo. Uma fase orgânica e uma fase aquosa. A fase orgânica é um solvente orgânico apolar e a água, como a gente sabe, é um solvente polar. No caso aqui, os dois, eles não dissolvem um ao outro. Os dois são imissíveis. Então, quando você coloca os dois num frasco, eles têm uma fase separada, que a gente chama de mistura heterogênea. Então, a gente tem a fase aquosa com 30 ml e a fase orgânica com 70 ml. E a massa de cada um, a da aquosa é 30 gramas e a da fase orgânica é 56 gramas. Se a gente for parar para pensar, se a gente tem um copo que bota óleo e água, e a gente bota 70 ml de óleo e 30 ml de água, a gente vai ver que o maior volume é o volume de óleo, certo? A gente vai ver que a maior parte vai ser a parte do óleo. E tem outra coisa. Um vai ficar em cima e o outro vai ficar embaixo. Como que a gente vai saber qual fica em cima e qual fica embaixo? A gente vai ter que analisar a densidade dos dois. Porque sempre o mais pesado vai ficar embaixo e o mais leve vai ficar em cima. Então, vamos lá. Com as informações de massa e volume, a gente consegue calcular a densidade tanto da água quanto da fase orgânica. Então, vamos lá. Se a gente for calcular a densidade. A densidade é massa sobre o volume, certo? Se a gente for calcular a densidade da água, vai ser a massa de água, que é 30 gramas, dividido pelo volume de água que eu tenho, que é 30 gramas. Difícil a conta de fazer, a gente vai dar 1 grama, desculpa, aqui é 30 ml. Então, vai ser 30 gramas por ml. Essa é a densidade da água. O do óleo, essa é a densidade do óleo, vai ser a massa do óleo, que é 56 gramas, dividido pelo volume de óleo, que é 70 ml. Essa conta aqui vai dar 0,8 gramas por ml. Então, a gente vê que a densidade do óleo ainda é menor que a densidade da água, certo? Então, se a gente colocar os dois dentro de um copo, se eu colocar os dois dentro de um copo, então, eu vou ter a água embaixo, certo? E o óleo em cima. O óleo vai ter maior quantidade, porque o óleo tem 70 ml, e a água só tem 30 ml. Então, a água em cima, o óleo em cima e a água embaixo, porque a água é mais pesada. Então, a gente dá outra informação ainda. Ele fala que é adicionado um corante azul de natureza iônica que se dissolve apenas na fase que o solvente apresenta maior afinidade do corante. Quando a gente estuda a interação intermolecular, a gente estuda como as moléculas são formadas. Então, a gente sabe que a água tem uma interação iônica muito maior que um solvente apolar, certo? Então, quando a gente sabe disso, a gente sabe que, por ter ração iônica, o corante vai interagir com a água e não vai interagir com o óleo, que é a polagem. Vai interagir com a fase iônica, que é a fase polar, certo? Então, quem vai ficar azul entre o óleo e a água será a água, a água que vai ter essa coloração azul. Agora, sabendo disso tudo, depois de ter calculado a diversidade, e depois de analisar com qual fase o corante vai interagir, a gente consegue ir para as opções e ver qual é a resposta. A gente vai ver aqui que isso aqui é o óleo e o corante interagiu com o óleo. A gente sabe que isso não acontece. Na B, aqui tem dois erros. O óleo está na parte de baixo e o óleo está azul. Na verdade, a gente tem que estar azul e água. Então, essa aqui não é. Na B, aqui a água está embaixo, isso está correto, mas o corante interagiu com o óleo. Então, o óleo também está errado. Nessa aqui, o corante interagiu com a água, que está em menor volume, mas a água está em cima. Então, isso aqui também está errado, porque a água, como a gente viu aqui, é mais pesada. E, por último, aqui a gente tem a água, onde ela recebeu o corante azul, que interage com ela, e o óleo está em maior quantidade, em cima, porque ele é mais leve. Então, a resposta é a letra D de Dado. Tranquilo, gente? Muito bom, né? Questão tranquila também, bem fácil. O único trabalho que a gente teve foi de calcular a velocidade, mas você olhando, só para a densidade você conseguir ver que o corante deve, você não precisava, não precisava calcular exatamente, porque a questão não pedia isso. Você só tinha que saber quem ficava embaixo, quem ficava em cima, e por último, saber com quem o corante ia interagir. Tranquilo? Maneiro, né? Não é maneiro, porque é química, né? Não é tão legal. Vamos lá. questão 1 da UF 2016, primeiro exame de qualificação, questão 41. Em experimentos, foi analisado o efeito número de átomos de carbono sobre a solubilidade de álcool em água, bem como sobre a quiralidade das moléculas desses álcools. Todas as moléculas de álcool testadas tinham um número de átomos de carbono variando de 2 a 5, e cadeias carbônicas abertas e não ramificadas. Dentre os álcools utilizados, contendo um centro quiral, aquele de maior solubilidade em água possui forma estrutural correspondente a água. Vamos lá. Ele pegou todos esses álcools aqui, a gente sabe quem é o álcool, porque você tem o grupamento OH em todos, sozinho, né? Então, ele pegou todos esses álcools e testou a solubilidade deles em água. Certo? O que a gente sabe? Normalmente, para ter solubilidade em água, um solvente, um elemento químico, um composto químico, ele precisa ter uma interação parecida com a água. A água, a gente sabe que é uma molécula polar, certo? Então, para interagir com ela, para ter solubilidade na água, o composto químico também precisa ser um composto polar. Todos os compostos aqui são compostos polares, certo? Então, todos têm algum tipo de solubilidade em água. Só que uns têm mais que os outros. A primeira coisa que a gente tem que fazer para descartar os elementos químicos, os álcools aqui, é porque ele falou que, dentre os álcools utilizados, contendo o centro quiral, certo? Então, ele fala que, desses aqui, o que contém o centro quiral, tem maior solubilidade em água. Primeiro, então, a gente vai destartar todos que não têm um centro quiral. Formado, mas o que é um centro quiral? Não sei, nunca vou falar, precisa falar no leito da hora, mas não sei o que é. Então, vou explicar agora o que é um centro quiral, ou o que a gente chama também de carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono que está ligado a quatro grupos diferentes, são compostos geogotais. Exatamente isso, são quatro grupos diferentes. Por exemplo, eu tenho um carbono aqui, que está ligado a um H, aqui ele está ligado a um H, aqui ele está ligado a um NH2, aqui ele está ligado a um CH3, certo? Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral, certo? Por quê? Porque ele está ligado a quatro grupos diferentes. Aqui ele está ligado a um H, aqui ele está ligado a uma amina, aqui ele está ligado a um hidrogênio, e aqui ele está ligado a um grupo metil, certo? A um carbono. Então, esse carbono, é um carbono chamado de carbono assimétrico. E, também, ele é chamado de centro quiral, ele tem uma quiralidade, certo? Porque ele está ligado a quatro grupos diferentes. Se ele estiver ligado só a três grupos diferentes, ele já não é mais um centro quiral, a moleca já não tem mais um centro quiral, certo? Não tem mais quiralidade. Então, é basicamente isso. Fácil, não é tranquilo. Agora, vamos ver como a gente pode identificar o centro quiral dentro de uma moleca. Então, vamos pegar cada uma ali para a gente ver se elas têm ou não centros quirais. Vamos pegar a letra A. A gente tem isso aqui, certo? Para quem não conhece essa anotação aqui de escrever uma moleca, quando a gente tem essa forma aqui, a gente tem uma forma de bastão, cada vértice desse aqui, cada ponta dessas coisas, tem um carbono. Nesse aqui não é carbono, é o H, né? Mas todos que não têm nada escrito, você tem um carbono, certo? E o carbono, ele sempre está fazendo quatro ligações. Quando essa ligação não é com o hidrogênio, a gente escreve. Mas quando ela está sendo feita com o hidrogênio, então, a gente não precisa escrever, porque o hidrogênio não entra aqui nessa fórmula de bastão, certo? Por exemplo, esse carbono aqui, ele tem... Eu tenho carbono aqui, certo? A gente sabe que uma ligação dele está sendo feita com esse carbono aqui. E as outras três ligações, eu não estou escrevendo, mas são com hidrogênio. Certo? A mesma coisa aqui. Esse carbono aqui, a gente está vendo duas ligações dele. Uma é com o oxigênio, e a outra é com esse carbono. Ele está fazendo duas ligações e ele precisa de mais duas. Essas outras duas não estão esquinas aqui, mas são com hidrogênio também. Certo? Então, vamos analisar os carbonos para ver qual deles é quiral. Esse aqui está ligado a esse grupo metil, a esse oxigênio, a um hidrogênio e a outro hidrogênio. Então, ele tem dois grupamentos iguais aqui. Ele é o centro quiral? Não, não é o centro quiral, porque ele não está ligado a quatro grupos diferentes. Certo? Está ligado? Aqui ele está repetindo o hidrogênio, está ligado a um hidrogênio diferente. Então, essa aqui não pode ser. Vamos pegar a B. A B... Vamos lá. Aqui eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono. Certo? Cada ponta dessa eu tenho um carbono. E aqui eu tenho o H. Esse carbono aqui está ligado a três hidrogênios. Ele é um centro quiral? Não, porque ele está ligado a três hidrogênios e são três grupos iguais. Aqui é a mesma coisa. Ele está ligado a três hidrogênios, então ele não é um centro quiral. Esse carbono aqui ele está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse oxigênio e está faltando mais uma ligação que a gente não está vendo, né? Com mais um hidrogênio. Certo? Ele é um centro quiral? Não. Por quê? Porque ele está ligado a um oxigênio, a um hidrogênio e a uma metila, a um grupo metil. Só que o outro grupo que está ligado também é um metil, igualzinho a esse aqui. Então, sem estar ligado a dois grupos iguais, ele não é um centro quiral, não tem quiralidade. Esse aqui também não é um centro quiral. Agora vamos para a C. A C é esse aqui, certo? A C, eu tenho esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono aqui. Esse aqui está com três hidrogênios, esse aqui está com dois hidrogênios e esse aqui está com três hidrogênios também. Esse aqui, ele está ligado a esse oxigênio, a esse carbono, a esse carbono aqui e esse aqui está ligado a esses dois. Esses três carbonos aqui, eles não são carbonos assimétricos. Por quê? Esse aqui está ligado a três hidrogênios, esse aqui está ligado a dois hidrogênios e a três hidrogênios. Ou seja, os grupos estão se repetindo, então ele não é um centro quiral. Agora é esse aqui, esse aqui do meio. Se a gente for analisar as ligações dele, ele está ligado a um oxigênio, a um grupo metil, a um grupo etil, porque tem dois carbonos e ao hidrogênio. Esses quatro grupos são diferentes? São. Por quê? Metil, etil, hidrogênio e oxigênio. São quatro grupos diferentes. Então, esse centro aqui, esse carbono é um centro quiral, certo? Esse carbono tem, ele é uma molécula quiral, certo? Então, essa molécula aqui, ela se encaixaria dentro do que ele está pedindo aqui. E a outra, a letra D, se a gente for analisar da mesma forma que a gente já analisou ali em cima, a gente sabe que esse carbono não é quiral, esse não é quiral, esse não é quiral, e esse aqui também não é quiral. Pelo mesmo motivo desse aqui, esse aqui está ligado a três hidrogênios, está ligado a dois hidrogênios, a dois hidrogênios, esse aqui está ligado a três hidrogênios, esse aqui também. então nenhuma dessas tem uma criatividade porque eles estão ligados a grupos iguais. Agora, esse aqui, da mesma forma que esse aqui é quiral, ele está ligado ao oxigênio, a esse hidrogênio aqui que não estava aparecendo, a essa metila, e aqui no caso há um grupo propil, porque já tem três carbonos, aqui é um grupo etil, aqui é um grupo propil, certo? Então, ele também é um centro quiral. Então, a gente achou duas moléculas dentro do esquadro que tem o centro quiral, mas ele quer saber qual estrutura ela tem maior solubilidade em água. Lembra que eu falei que para ter solubilidade em água você precisa ter uma afinidade, as interações intermoleculares precisam ser parecidas com a água? Então, a gente tem que ter uma molécula que tenha uma maior polaridade. Se a gente for analisar entre essas duas, a que vai ter maior solubilidade é sempre a que tem um enorme número de carbonos. Por quê? Porque quanto maior a minha cadeia carbônica, maior vai ser a implicação de a polar, mais anulada vai ser a polaridade dessa molécula. Então, entre essas duas, a que tem a menor cadeia carbônica, ela vai ser mais colada que tem a maior cadeia carbônica. Se você for ver os olhos, por exemplo, os olhos, às vezes, eles têm a cadeia carbônica demorada, por isso que eles são apolares, por isso que eles não dissolvem em água. Então, se você for fazer uma comparação entre as duas, você vai ver que essa aqui é muito mais polar, muito mais, porque as duas são bem parecidas, mas essa aqui tem a solubilidade maior em água do que essa aqui que tem um número de carbônica maior, certo? Então, a resposta é a letra C. Tranquilo? Então, o que a gente pega dessa questão? O que ela exigiu de conceito? Ela exigiu que você soubesse identificar os centros de pirária, identificar os carbônica cinétricos e você analisar a polaridade de uma mulher quando será mais polar ou mais polar e isso implica na solubilidade em água. Tranquilo? Vamos bem tranquilo aí também. Vamos lá. Isso aqui é o R de 2016, primeiro exame de qualificação, questão 44. vamos lá. O preparo de pães de bolos é comum o emprego de fermentos químicos que agem liberando gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desse fermento é o bicarbonato de sódio que se decompõe em seleção do calor de acordo com a seguinte equação química. Então, o que a gente tem no fermento químico? É um composto químico que, quando équecido, vai liberar CO2 e vai fazer aquela massa inchar. Então, você tem aqui o bicarbonato de sódio e ele vai se dissolver, vai se decompor em carbonato de sódio, água e o CO2. E o CO2 vai fazer a massa do bolo ou do pão do que seja, crescer. Vai fazer ela ficar aerada. Continuando, considere o preparo de dois bolos com as mesmas quantidades de ingredientes que nas mesmas condições, diferindo apenas a temperatura do forno. Um foi cozido a 160 graus e o outro a 220 gc. Em ambos, todo o fermento foi consumido. Então, vamos atentar para duas coisas. Eles foram feitos com a mesma quantidade de uma quantidade de ingredientes sobre as mesmas condições, só diferindo na temperatura. E outra coisa importante, todo o fermento foi consumido. Certo? Como é que ele pergunta? O gráfico que relaciona a massa de CO2 formada em função do tempo de cozimento em cada uma dessas temperaturas do preparo está apresentado em? O que ele quer saber? Ele está fazendo aqui um gráfico de quantidade de CO2 formada com o tempo. Ele quer saber, quer identificar qual é o gráfico correto para os dois que a gente fez. Certo? Então vamos lá, como a decomposição do bicarbonato de sódio é uma função da temperatura, então o que a gente aprende disso aí? A gente sabe que quanto maior a temperatura, mais rápido a decomposição será. Certo? Então vamos analisar gráfico por gráfico. Vamos aqui no primeiro, na letra A. A gente tem na azul, na linha azul o gráfico a 160 graus e na linha laranja a gente tem o bolo que é feito a 220 graus. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que depois que todo o bolo assou, essa linha aqui, ela tem que estar delimitando depois que o bolo assou, certo? Depois que todo o fermento foi consumido, certo? Então depois que todo o bolo assou, eu tive uma maior liberação de CO2 no bolo de 160 graus do que no bolo de 220 graus. Está certo isso? É contraintuitivo, porque a gente acha que a gente vai ter uma maior liberação de CO2 com o bolo de 220 graus, já que a liberação funciona na temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida a liberação de CO2. Beleza? Então esse aqui não é. Agora nesse aqui, esse aqui está mais certinho, porque a gente já está mais em forma com a nossa intuição, porque o gráfico que mostra 220 graus está mostrando que teve uma maior liberação de CO2 do que no de 160. Maior liberação de CO2 de 220 graus do que no bolo feito a 160 graus. Está correto isso? A gente pensaria que sim. Só que, lembra que tem uma informação importante lá, que ele fala que em ambos todo o fermento foi consumido, certo? e ele fala que a mesma quantidade de ingredientes, ou seja, a mesma quantidade de fermento, ela foi colocada tanto no bolo que foi cozido a 160 graus quanto no bolo que foi cozido a 220 graus. Então, no final, eu não posso ter a formação, já que foi a mesma quantidade de CO2, independente da temperatura, se todo ele for consumido, no final, eu vou ter a mesma quantidade de CO2. se eu coloco, por exemplo, 30 gramas de bicarbonato aqui, e no final eu tenho, enquanto todo ele for consumido, eu vou ter 40 gramas de CO2, não tem como. Se eu tiver 10 gramas de CO2, então, no final, de qualquer forma, independente do tempo, se todo ele for consumido, no final, eu vou ter que ter 10 gramas de CO2. A diferença de um bolo para o outro é o quê? A velocidade de formação de CO2. Por quê? Porque com uma temperatura maior, a decomposição do bicarbonato de sódio vai ser mais rápida. Então, no final, a quantidade de CO2 liberada vai ser a mesma. Só que a diferença é que em um, na temperatura maior, ele vai ter uma liberação mais rápida, o menor vai ter uma liberação mais lenta. Certo? Então, isso aqui está errado, porque no final tem que ter a mesma quantidade de CO2, a mesma massa de CO2. Não posso ter uma diferença. Certo? Esse aqui também está errado. Agora, a gente tem dois gráficos que a gente mostra aqui. A gente mostra no final a formação igual de CO2. Certo? Só que, o que ele está mostrando aqui? Nesse aqui, ele está mostrando que para 160 graus, você chegou nessa massa total de CO2 mais rápido do que 160, do que 220. Está certo isso? não, o que eu acabei de falar. É exatamente o contrário. Você vai ter uma formação de CO2 mais rápida de 220 do que o 160. Então, se a gente for ver esse gráfico aqui, a gente vai ver exatamente isso. Que a formação de CO2 para o bolo cozido a 220 graus, ela chegou no final dela muito mais rápido do que no gráfico onde o bolo foi assado a 160 graus. E no final, os dois obtiveram a mesma massa que ele estava transformando. Então, a resposta, letra D de Down. Então, é sempre bom a gente analisar todos os gráficos, porque você vê esse aqui e fala, não, absurdo, porque a gente vê que, obviamente, 160 não vai ser maior que ele ainda emite. Quando bate quando esse aqui faltou esse, faltando tempo de prova, esse aqui, obviamente, que vai ser, que é a certa porque foi a mais. Só que você tem que parar para lá quando você analisou os outros gráficos, você vê o que que ele tem diferente desse. Esse aqui, o final dele, é num tempo final, mas com massas diferentes de CO2. Esse aqui, o final dele, são em tempos diferentes, só que com a mesma massa de CO2. Aí você pensa, se tem uma coisa diferente dele, o que é o que vai ficar implicando? Você volta lá, lê a questão de novo, vê que todo o CO2, que foi usado a mesma massa de bicarbonato, que todo o CO2 foi liberado, todo o bicarbonato foi consumido e você consegue matar. Certo? Então, apesar de você ter que fazer as questões de uma forma bem eficaz, para você ter tempo para fazer as outras, você tem que analisar um problema com cautela para você afobar e marcar logo a premida. Tranquilo? Mas, bem tranquilo, se você for analisar passo a passo e ver o CO2 com cautela da nossa lei sem errar. Vamos lá. Vamos lá, gente. O oxalacetato participa não só do ciclo de Krebs, como também da produção do íon aspartato, segundo a equação abaixo. Então, a gente tem o glutamato reagindo com o oxalacetato, formando o aspartato e o alfa-cetoglutarato, certo? Com base nessa reação, pode-se afirmar que o aspartato é o ânion correspondente ao ácido dicarboxílico denominado. Então, a gente tem vários nomes aqui, certo? A gente quer saber qual é o nome referente ao ácido dicarboxílico para o aspartato, certo? Que foi o que ele falou. Então, a gente está vendo que a gente tem o ânion. A gente tem um ânion aqui, onde a gente tem os dois sinais negativos, mas a gente quer saber qual é o ácido dicarboxílico para esse ânion. Então, para a gente voltar para o ácido, a gente só precisa voltar com os hidrogênios, certo? A gente volta com os hidrogênios e a gente tem o ácido dicarboxílico. Então, é que a gente tem um ácido dicarboxílico aqui e outro ácido dicarboxílico aqui, certo? Quando a gente faz a nomenclatura de um ácido dicarboxílico, o que a gente precisa? Qual é a nomenclatura dele? Normalmente, a gente coloca ácido no lífio, o número de carbonos, certo? Com a ligação que é feita química, que é AN, NOIN e no final óico, certo? Lembra disso? Lembra, né? Então, quando a gente tem, aqui no caso a gente tem dois ácidos dicarboxílicos, certo? Então, ao invés de óico, a gente vai ter que colocar dióico. Se a gente tivesse três ácidos dicarboxílicos, seriam trióicos, se fossem quatro tetróicos. Então, e assim sucessivamente. Como ele só tem ligações simples entre carbonos, então a gente vai usar o infixo aqui, AN, certo? Ah, mas o mais eu estou vendo uma ligação dupla aqui. Isso aqui não refere-se a um é ele para usar para um alceno? Não, por quê? Porque essa regra, ela vale para ligações entre carbonos. Essa ligação dupla está entre o carbono e o oxigênio, certo? Então, ela não se refere ao seno. Então, a molécula continua sendo um alcânico, certo? Então, ela vai continuar usando o AN. E outra coisa, a gente tem dois ácidos carboxílicos. Quando a gente tem um só, a gente sempre começa a contar do carbono, do ácido carboxílico, certo? A gente começa a contar, por exemplo, daqui. Um, dois, três, quatro, certo? Então, como a gente tem dois ácidos, a gente pode começar a contar tanto de um lado como do outro. E se a gente começar a contar do lado de um lado, a gente vai ter o mono ácido. Então, como tem quatro carbonos, é boot, né? O que a gente tem para um carbono. Mede. Para dois carbonos. Mede. Para três. Para quatro carbonos. Boot, certo? Do cinco para baixo é mais fácil de visualizar, porque é pent, hex, hept, boom, já vai com as copas do mundo que vocês conhecem, certo? Então, para esses primeiros aqui, que é mais difícil de relembrar, porque são homens diferentes. Então, primeiro, para um carbono é met, o prefixo, o segundo é et, o terceiro com três próprios, com quatro, boot. Então, como ele tem quatro carbonos, seria ácido, o boot, só que, como só tem ligação em símbolo, seria al, botão, diórico. Tranquilo? Tranquilo? Só que tem um porém. Eu estou escrevendo tudo o que está ali na molécula. Eu escrevi que tem dois ácidos carmocílicos, tem quatro carbonos, tranquilo. Só que está faltando de escrever essa mina aqui. Essa mina que ela vai me dizer que eu vou começar a contar daqui para cá ou de lá para cá. Porque se eu contar daqui para cá, a minha mina vai ficar no... ela vai queixar aqui, ó. Ela vai entrando queixando o carbono. Então, vai ser ácido, três amino, botão, diórico, certo? Mas se eu começar a contar daqui para lá, vai ser um, dois, três, quatro. Aí vai ser... a mina vai estar agora no carbono dois, no dois. Então, vai ser ácido, dois amino, botão, diórico. Pela regra da EUPAC, eu sempre tenho que utilizar a nomenclatura que eu vou ter um número menor, certo? Se eu tivesse várias modificações, eu ia pegar todas, contando de um lado, contando do outro, e ia valer aqui, ia ter um somatório menor no final. Entre três e dois, a que tem o menor número é essa aqui, certo? Então, você ia começar a contar daqui para lá. Então, a nomenclatura certa seria ácido, dois amino, botão, diórico, certo? Aqui. Então, a resposta certa seria a letra A. Tranquilo? Difícil? Não, né? Bem tranquilo. Bem fácil. É só lembrar um pouco das nomenclaturas dos compostos orgânicos, e esse atentar a contar sempre o que vai ter um número menor, a regra da EUPAC básica. Tranquilo, gente? Muito legal, né? Na questão de orgânica é sempre uma questão que vocês mais gostam, porque abordam uma parte mais fácil da química, mais familiar, e sempre são questões que é para você não zerar, são questões de fazer, são questões que você não vai perder tempo também, que dá para fazer rápido e sem aquele risco que eu não vou livre de errado. Não precisa fazer muita conta. Vamos lá, essa questão aqui é boa porque ela envolve vários conceitos de química diferentes. Vamos lá. A ionização do ácido cianítrico é representada pela equação química abaixo. Então, você tem o ácido cianítrico e ele está cionizando em H⁺ e CN⁻. Certo? H⁺ e o ácido cianítrico. O experimento sobre esse equilíbrio que é realizado com o libertador constante analisou quatro parâmetros apresentados na TgFB. Então, ele está analisando o grau de ionização, a constante de equilíbrio, o pH e a concentração de cianeto. De cianeto não. A concentração de ácido cianeto. Certo? Então, o que é que ele quer? Ele pegou e distribuou o cianeto cianeto. Então, o que é que ele quer? Ele pegou e distribuou o cianeto. Cianeto de sódio no equilíbrio químico. Certo? Quando eleiciona cianeto de sódio no equilíbrio, o que acontece? O sódio não vai fazer nada, porque o sódio não está participando do equilíbrio. Mas o cianeto, ele sim, ele está aqui no equilíbrio. Certo? Então, quando a gente tem um equilíbrio químico, quando a reação já está em equilíbrio, então, as quantidades, tanto dos produtos quanto dos reagentes, elas já são estáveis. As quantidades são as mesmas, elas não mudam ao longo do tempo. Então, quando você adiciona um composto externamente a esse equilíbrio, você tende, pela lei de Le Chatelier, a deslocar o equilíbrio tanto no sentido dos reagentes quanto dos produtos. Se você está adicionando um produto, a reação vai deslocar no sentido dos reagentes. Se você está adicionando um reagente, a reação vai deslocar no sentido dos produtos. No caso aqui, o sódio não vai participar, mas você está adicionando cianeto. Quando você é adicionando cianeto, você vai deslocar o equilíbrio para a formação de ácido cianídrico. Certo? Sabendo disso, a gente pode analisar agora todos os parâmetros que ele analisou durante a questão. O primeiro foi, vou fazer de forma diferente, porque ele analisou lá. Vou analisar primeiro o pH. O que é o pH? O pH é a concentração de H⁺ que você tem em uma solução, certo? Então, quanto maior a concentração de H⁺, menor vai ser o pH, certo? Por exemplo, se eu tenho uma solução... Aqui está mostrando como é que é calculado o pH, certo? Se você tem uma solução que é 10⁻³, o pH vai ser 3. Se você tem uma solução 10⁻⁶, o pH no final vai ser 6. 10⁻⁶ é um número bem pequeno, certo? Se você aumentar esse número para 10⁻³, parece bem incontrointitivo, né? Porque 3 é menor que 6. Só que quando você está em notação científica, isso é inversamente proporcional. Então, 10⁻³ é um número maior que 10⁻⁶. Porque aqui é 0,00001, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui é 0,001. Qual que é maior? Esse ou esse? Esse aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma concentração maior de hidrogênios. E aqui o pH é 3. Então, quanto maior... Daqui para cá está crescendo. Quanto maior a concentração de hidrogênios, menor vai ser o pH, certo? Ou ao contrário. Quanto menor a concentração de hidrogênios, maior vai ser o pH. Então, se a gente for analisar aqui, quando o equilíbrio é deslocado dos produtos para os reagentes, eu estou fazendo o que é que a minha concentração de H⁺? Ela está diminuindo, certo? Se está deslocando para o consumo dela a informação do ácido semídrico, o meu pH está diminuindo. Se a minha concentração de H⁺ está diminuindo, o que acontece com o meu pH? Ele aumenta, certo? Ele vai crescer, por exemplo, ele pode estar crescendo de 10⁻³ para 10⁻³. Quando a gente vê aqui, o pH de 10⁻³ é 3, e se for 10⁻³ é 6. Então, o H⁺ está diminuindo e o pH está aumentando, certo? Então, aqui, ao invés de diminuir, o pH aumenta. Então, essa não é a resposta. Agora, vamos analisar a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ácido. O que é constante de equilíbrio? É sempre uma razão entre os produtos sobre os reagentes, certo? Então, a gente tem aqui o H⁺ e o sinadeto sobre a concentração do ácido cianílico. Aí você vai pensar, pô, Mauro, mas se você for ver ali o deslocamento, você está diminuindo a concentração dos produtos e está aumentando a concentração dos reagentes. Ou seja, você está aumentando aqui o denominador e diminuindo o numerador. Então, o seu Ka tende a diminuir, certo? Não, não é certo. Por quê? Quando você vai estudar equilíbrio químico, você vê que a constante de equilíbrio só muda com a mudança de temperatura. E se você for olhar uma questão, ele fala que o experimento foi realizado à temperatura constante, certo? Não focou mal, mas o equilíbrio não foi deslocado. O que aconteceu? Na verdade, quando esses números aqui realmente mudaram. Esse produto aqui realmente mudou e essa quantidade aqui realmente mudou. Só que quando eles mudam de forma proporcional a essa constante aqui, ela continuasse sendo o mesmo número, tanto que o nome dela é uma constante de equilíbrio. Então, a gente continua sendo o mesmo número. Ele só vai ser alterado se eu alterar a temperatura, porque ele é uma função de temperatura. Para cada temperatura diferente de uma reação química, eu tenho uma constante de equilíbrio diferente. Eu posso jogar, quando for de cianeto aqui ou de aço cianeto aqui, que esses números vão se adequar a essa razão aqui para que esse número aqui permaneça constante. Certo? Então isso aqui também não se altera. O pH sobe e a constante de equilíbrio não se altera, certo? Outra opção lá que a gente tinha era a concentração do ácido cianíbrico. Se a gente for ver no equilíbrio, a concentração do ácido cianíbrico vai estar fazendo o quê? Se o ácido cianíbrico está sendo deslocado no sentido dele, do ácido cianíbrico, a concentração dele aumenta e não diminui. A gente quer saber qual é o parâmetro que está diminuído. Se o sentido da reação não é reagente, a concentração dele aumenta. E por último, mais ou menos importante, a gente tem o grau de ionização. O que é o grau de ionização? É o número de H⁺ ionizados sobre a quantidade total que a gente tinha do ácido original. Então, o que é? É a quantidade de H⁺ que eu tenho formado sobre a quantidade inicial do HCN, do ácido cianíbrico. Se eu estou deslocando o equilíbrio para o lado ácido cianíbrico, isso quer dizer que eu estou diminuindo o numerador aqui, que é o número de partículas ionizadas, que é o H⁺, e estou aumentando o meu número de partículas dissolvidas. Em cima é diretamente proporcional ao α, que é o grau de ionização, e embaixo é diretamente proporcional ao α. Então, quando eu diminuo aqui, eu abaixo o α. Quando eu aumento aqui embaixo, eu também abaixo o α. Então, o parâmetro α aqui, nesse deslocamento do equilíbrio, ele realmente está recebendo uma redução. Certo? Então, o parâmetro α é o parâmetro do grau de ionização, que é o nosso parâmetro que sofre redução aqui. A resposta, então, é a nossa letra A. O bônus da questão é que ela reúne vários conceitos diferentes. A gente vê aqui conceitos de pH, conceito de equilíbrio químico, de acidez. O conceito de Le Chatelier, que é a deslocamento de equilíbrio. E a gente consegue abordar vários conceitos diferentes para você se preparar. Se você for veículo da questão, você já vai estar mais preparado para se fazer. E a ideia é essa, a gente continuar fazendo o exercício, e a gente continuar se habituando a esses conceitos de equilíbrio. Eu sei que não são triviais, mas com o tempo a gente consegue ir botando em nossa cabeça, e a gente vai engrenando aí até a gente chegar à perfeição. Beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!